Sejam bem-vindos a mais uma parte da KP dos Alas, aqui na costa da África, na nossa mais recente província. Então, na última parte a gente pegou aqui o começo da província de Cártago, né, ou Cártago, como se você prefere falar de um dos dois jeitos, é, sei lá, eu falo Cártago, sempre falei Cártago, mas uma agência de Cártago mesmo. É, aqui eu deixei construindo a cidade aqui de Hadrummentum, porque ela é a mais vulnerável que tá aqui, né, de frente pra África, Império Bizantino, então eu quero que ela tenha a guarnição o maior rápido possível. Ah, e como eu já não tenho dinheiro pra mais nada, acho que só me resta passar o turno mesmo, aqui eu já tô construindo a cidade, né, comecei na última parte. Nenhum daqueles exércitos de ônus ali tem, é do Átila, quando for o exército do Átila vai ter uma coroa, tipo de liderança de facção igual o meu tem, do lado ali do símbolo da horda, que é a rodinha. Então até agora nada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Gret e Hungians foram destruídos, Mauryans também E a gente ganha um bônus na reposição de mercenários Por causa do mercenário com o comandante Aqui acho que vou simplonizar agora, consigo 4 mil só Vamos construir a cidade aqui então, você precisa de 5 mil para melhorar a cidade Agora precisa de 10 mil para essa tecnologia Eu sei que mudou bastante dos barcos aqui, porque essa tecnologia liberava novas unidades Então provavelmente consigo melhorar aqui essas cavalarias Tá, elas se tornam cavalarias, deixa eu ver como mais forte É bem mais forte A mil e ataque dele sobe 2, a mil e defensa sobe em mais de 10 Melhorar tudo aí Vamos ver se aqui não tem nada que dá para melhorar, porque também acho que nem dinheiro eu devo ter Essa arqueira aqui melhorou também Enquanto a gente não tem dinheiro, vamos pesquisar essa aqui para melhorar a nossa infantaria A infantaria que eu nem posso recrutar ainda, mas uma hora eu vou conseguir Demora isso aqui para construir o poço no próximo turno Eu poderia vir aqui e tentar pegar essa província dessas 3 estades Eu sei que eu preciso dessa província da Água Sestai para... É um dos objetivos da campanha né A guarnição deles não está tão grande Eles são aliados de quem? Do Separatismo Hiper Romano Quer saber? Eu vou ali, me divertir um pouquinho Estou muito tempo parado já com o rei aqui A gente tem que fazer alguma coisa com ele né Agora eu vou voltar com os exércitos ali para a Radium Mentor no próximo turno Governador, pode colocar um ponto aqui que dá comida Você pode colocar aqui e aqui E pastor Bom, eu não sei se eu começasse a pegar a cidade desses povos nórdicos que estão aí no meio da Europa Porque eles são teoricamente da mesma cultura que a minha Opa! Iperia Brizantino, tudo bom? Seis mil por um acordo de paz Olha... Se eu pedir paz com eles agora Eu posso focar em destruir a África sem me preocupar que eles não me atacar no momento Então por enquanto eu vou aceitar Isso não quer dizer que a gente não vai ter que ganhar com eles depois Então não se preocupem A doença se espalhou para o Tarraco? É... É só a gente começar a construir os poços aí que vai resolver a situação Um paelo Você também pode melhorar aqui Mais um espaço para construção Como a gente está de comida? 127? Está ótimo de comida Como é que é a fertilidade desse lugar? É baixa, está em 1 Então usando pelo menos a pesca aqui eu ganho bastante coisa de comida Por enquanto vamos focar aqui em melhorar Cártago Vamos ver aqui a cidade Aqui, deixa eu ver Aqui vai dar 38 Aqui vai dar 58 E aqui vai dar 62 É bastante comida para a província Então vamos fazer esse Cártago Você, historicamente, é conhecido por seus grandes comércios Então você tem que ganhar um trade jets Um porto de comércio Afinal é o que faz sentido Então você entra em marcha e vai lá para a Hadoukmenton Vamos aproveitar para avançar em cima da África ali agora Não vou dar moleza para eles não Itália, por onde você está indo com o seu exército? Não sei Itália Vou tentar passar um alvo para você atacar Então vai atacar ali Duvido que você vai obedecer, mas vai lá Mas só de a gente estar livre do Império Bizantino já É uma paz Pela doença que está aqui eu acho que eu não consigo Interrompe o A reposição de unidades Mas Mesmo que eu acampe aqui não vai resolver nada Aí realmente complica Tá, se eu vim parar com as Cestai aqui Eles tem um exército cheio, né Vamos vir até aqui Acho que aqui ainda não vai ter romper meu crescimento Se eu acampar, não vai sim porque tem doença aqui Eu queria conseguir ver o que tem no exército deles Se está machucado, se não está Duvido que esteja Mas Eu queria ver Tá, vamos agora Passar o turno de novo Que não tenho mais dinheiro Eu acho que eles saquearam a cidade dos Dainis ali E tem uma rebelião do Império Romano ali Que apareceu Se eles pegarem Augusta E a facção vai ser instaurada de novo Esclavinias foram destruídas É mais um dos povos eslavos Tá, vamos vir até aqui com você Tem um exército cheio aqui de rebeliões de romãs Para a gente bater A nossa frota pode ficar aqui Pois a Ardeus não está nem um pouco machucado E vocês podem atacar a cidade Eu não precisaria lutar, mas eu vou lutar Porque a gente tem que ter batalhas Então vamos salvar e bora lá Mas tem bastante gente de Stilingue Eu vou fazer pressão com as minhas catapultas Mas deixa eu ver qual lado que é o melhor para eu fazer isso Se eu atacar daqui eu consigo atirar com elas por aqui Então eu vou colocar todo mundo desse lado E a cidade deve estar bem machucada né Porque como é rebelião Eles não consertam a cidade Então já tem todas as penalidades ali ó Que tá aparecendo De moral, mili ataque, mili defense Então fica até bem mais fácil para a gente pegar a cidade Arqueiros ficam aqui Usem flechas pesadas Arqueiros montados aqui Usem flechas pesadas Cachorras aqui General aqui atrás Spikeman Aqui na direita Vou começar Vocês todos podem vir para cá Arqueiros Usem a proteção da casa contra eles Arqueiros montados também Se tiver alguma unidade aqui não vai conseguir atacar a gente Lá vem nossos barquinhos Qualquer barco de arete que conseguir pode tentar ir ali pegar aquele cara ali O resto vamos nos preparar para desembarcar e pegar eles por trás Então a nossa fantaria que também pode avançar aqui Vocês vêm para cá Cachorrada espera aqui porque tem uma cavalaria Pode ser uma ameaça ali Atirem na catapulta deles Faz a formação de lança porque eles estão sob o alvo de muitas flechas Agora ataca na formação por favor As catapultas vocês podem ficar aqui mais ou menos Toda minha fantaria pode ficar aqui Arqueiros aqui Aqui General aqui também mais ou menos Vou tentar não usar vocês Estão tomando uns tiros já das catapultas deles Vamos andar nos meus cachorros Tentar pegar aquela cavalaria deles ali Meus pikemen podem tentar vir aqui pegar o general deles Todos vocês Estão atirando na catapulta deles Ótimo Estão até correndo Atirando essa galera aqui Minhas catapultas Destruam a catapulta deles Porque ela está dando muito dano na gente Lá vai a cachorrada Lá vai a cachorrada Eu queria ver os cachorros na real gente Tem como ir lá? Não sei Acho que não tem como ir lá ver os cachorros atacando Infelizmente Um catapulto deles aqui já está tomando a pedra dos nossos barcos A gente também sabe brincar disso Pena que a catapulta nossa só larga uma pedra dos nossos barcos O general deles já era Essas ai não vão voltar não A gente vem aqui quebra barricada Vocês podem avançar ali mesmo pela lateral Para pegar a galera ali Toda minha infantaria Se a gente desembarcar a gente vai apanhar ali Porque são infantarias romanas Não dá para a gente vacilar Então podem errar todas as pedras aqui nessa palatina primeiro Meus arqueiros Eu trouxe eles aqui para atirar umas flechas também na galera Vamos até cuidar dos arqueiros dele primeiro então vai melhor Senão eles vão conseguir acertar a gente Pode parar aqui arqueiros Vocês conseguem acertar lá Que sim Eu não quero parar aqui O gata pode dizer eles voltou ainda Mas a galera tá quase sem munição Marqueiros Vem para cá Vocês vem aqui Pikeman Vir aqui Aqui tem uma galera Que tem seus maliciosos aqui Acho que não é trabalho que deu para preparar a lança Quase deu Acho que pegou ainda Então vocês podem vir aqui ajudar Pode parar de atirar nele, gente. Põe a munição aí, usem flechas pesadas. Bom, todos eles se aglomeraram agora, então facilita bastante o meu trabalho para acertar as flechas. Beleza, já consegui fazer escorrer, então pode parar de atacar. Arqueiras aqui, aqui e aqui. As unidades dele vão se julgando nas frontarias, mas não terem chance. Estão quase todos indo embora já... Vou dar o buff todo mundo aí pra eles ganharem os bônus, vocês atiram nessa galera de Stilling aqui, galera de Stilling, atiram na galera de Stilling, arqueiros se conseguir também vão lá, a cavalaria pode dar volta por aqui, o portão vai demorar mais do que eu pensei pra quebrar aqui, esqueci que as barricadas são bem resistentes com o mod, se tivesse o mod eu já teria quebrado 10 barricadas já, mas eu gosto que elas sejam resistentes mesmo, porque quem tá defendendo tem que ter vantagem, é verdade, então... Aqui foi a reposição de munição de novo, vocês atiram nessa galera aqui, a palatina Correu aqui, correu também, vamos todo mundo pra cá então E lá vem Pérego, tô até com medo aí, a hora de atirar a gente, e se eles não acertaram eu né, vitória, perdi um pouco da asfaltaria, mas tá ótimo, talvez a África vinha tentar pegar a gente agora que a gente se machucou né, mas como a gente vai tá defendendo, com certeza a gente tem vantagem Ok, vamos ocupar, vamos expandir pra essa região, bonito Aqui tem um produção de tecidos, é isso, tecidos, daia tecidos, acho que é Esse aqui pode se construir, isso aqui repara, esse aqui vai dar muita negatividade no saneamento, vou precisar construir um poço urgente, já dá pra melhorar esses negócios aqui, então vou melhorar, aqui tá o deserto da África, tá quase cheio, o nosso tá quase recuperado também, então sem problemas, coloco um ponto aqui, um ponto aqui de novo, aumentar a defesa da família e da galera, aqui que coloco, não sei, é que eu poderia já vir atacar com a Sestai né, com muito cuidado Então acho que eu farei isso, aí eu começo a me expandir depois para o resto da província Ou eu poderia tentar pegar aqui esse aqui, que é 4.600 para ocupar, então eu vou colonizar ele primeiro tirar a doença do lugar, porque senão vai complicar mais ainda pra mim pegar o lugar que tem doença na província, tem que curar a doença antes Enquanto isso, a comida de vocês está em 21, acho que agora vou construir então um pôr de pesca aqui para ajudar também da renda, mas também ajuda na hora dos alimentos, tem que construir uma igreja na província de Cártago também, para ajudar a espalhar aí a religião Os outros não estão nem aí para mim, eles viram tanta coisa devastada lá perto das minhas províncias que eles falam Não tem mais ninguém aqui não, já queimam tudo, vambora Porque eles não chegam perto de mim Nossa, tem campanha que os ônus decidem te caçar até o inferno, mas nossa aqui está super tranquilo, está adorando Se você pegar para jogar com uma campanha as facções dos eslavos, qualquer uma das três que tem A Itália quer entrar em guerra com os Juts Meu, aí fica realmente complicado A Itália está muito abusada Muito abusada Sinto muito a Itália, você pode me atacar se você quiser, mas assim não dá Eu te libertei para você ficar atacando todo mundo Tá, África, você é meu próximo alvo, só que eu tenho esse problema aqui da Itália agora né Se eles decidiram me atacar, eu estou vulnerável aqui atrás Eu vou precisar me livrar da África primeiro, senão não tem como eu brigar com eles Vou atacar a África aqui Então aqui eu vou construir pelo menos uma torre de cerco para me ajudar Minha frota também pode vir aqui Vamos cercar o porto para eles não irem embora Aí Agora a cidade está em cerco, o porto está bloqueado e não tem como eles fugir Desconstruir essa aqui Desconstruir essa aqui, desconstruir essa aqui porque eu não tenho poço ainda Então vai atrapalhar um pouco Desconstruir essa cidade em um nível aí Para eu conseguir converter ela mais barato Então essa minha frota aqui Pode vir para Cartago Cartago Aquela cidade lá Você aqui Nosso Rei Qual vez essa cidade aqui Hum Comida está em 110 Não preciso do costume nada, também não tenho dinheiro para isso Aí depois que eu pegar essa província da Alcocestai, eu quero pegar essa província aqui da Aquitânia Aí acho que eu paro de me expandir para cá Porque aqui ó, o plano é o melhor que eu fazer para eu pegar Eu preciso pegar uma cidade dessa província aqui Da Sarmatia Europeia, é isso? Asiática Então eu estava pensando em contornar da África Eu vim contornando aqui por baixo Subindo, 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 subindo Vou enfrentar os Sassanidios e o Bizantino aqui E chegar lá em cima e depois pegar essa província Vai ficar mais com emoção né Vai enfrentar muita facção até chegar lá Tá Tá, então vamos passar o turno Não, pera aí, deixa eu trazer essa Sassanidiotisa para cá Porque a ordem pública aqui está horrível E pelo menos na de cima ele está estável Ainda não vou poder fazer ela inspirar a população Mas ela já ajuda a espalhar aí a religião bem rápido Não, pera aí, deixa eu ver Não, pera aí Não, pera aí Não, pera aí Não, pera aí Enfim Alguém morreu de causas naturais É, o Maiossara Já vi de quem é Maiossara, cadê você Maiossara Pô, meu herdeiro está sem esposa Vai arranjar uma esposa Será que eu consigo usar um Vai arranjar a esposa É, uma esposa do meu líder de facção está com 68 anos Não, então não compensa arranjar a esposa para ele não Meu filho está com 46 anos Ele tem que arranjar alguma coisa Hummm Ah, deixa, quero saber quem morreu Não é ninguém importante Não sendo meu rei e meu herdeiro está ótimo Você pode pôr um ponto aqui Aqui Fica Posa em Cartago Você Pode vir aqui para Caralis Que talvez a Itália resolva atacar ali Não sei Está aqui Não dá para fazer nada ainda Só esperar terminar de construir o negócio Aqui Posso melhorar as cidades Vamos construir aqui primeiro Esse negócio de mármore Afinal é recurso Aqui Hummm Aqui embaixo Vamos construir Esse aqui que dá mais ordem pública Aí eu já meto esse aqui também Que dá mais renda E perde ordem pública e saneamento Já melhora os dois postos aqui para estabilizar isso E assim minha renda vai explodir Vamos inspirar a população aqui Assim a renda fica mais estável Desconstruir isso aqui Dá bastante bônus aqui para comércio e indústria Interessante Preciso de 6 mil para converter aqui Só mais um turno para o nosso negócio ficar pronto né O ariete também demora um turno Então vamos construir um ariete junto Governador Coloca um ponto aqui Aqui Sacerdotis aqui e aqui Bom a religião aí também já está bem estável Deixa eu ver aqui está 52% Mas a ordem pública também está estável Então vamos trazer você para cá Mesmo ela saindo a ordem pública ainda está estável Dá para melhorar um poço ali Então vamos melhorar Poço nunca é demais para você construir gente Então toda província que vocês for controlar Construam construções de saneamento Porque sem saneamento você vai ter um caos nas províncias Tanto que quando você começa a jogar com o Império Romano Tanto em Bizantino quanto do Oeste Assim que você passa o turno Se você não administrar bem as suas províncias Já vai começar a eclodir doença em um monte de províncias De cara Porque saneamento está horrível Quem é você que ousa navegar em meus mares? Bastardinhas Não, os Júdios já pegaram a Siracusa Que bom, não precisei fazer isso Cártago Nova e Toledo Pegaram a notícia e o meu carinha conseguiu se casar Boa Pelo menos que ela tenha atributos bons Mas pelo visto não Vai aumentar a chance de ter filhos e legitimados Aí ferrou muito para mim Aí você precisa de esposas Só porque eu consegui me livrar da doença Ela resolve se espalhar Aqui em Cesare Augusto a doença sumiu já Aqui vai sumir daqui a pouco também Vou até aproveitar e melhorar o posto daqui De novo O que fazer? O que fazer? O que fazer? Tarraco, acho que eu vou melhorar você Sua cidade É meio que a nossa fronteira Então ela tem que ser bem guarnecida aí Não que eu vou aumentar a nossa guarnição Mas ajuda as torres a ficarem mais fortes e tal Agora eu já terminei de construir aqui as coisas de cerco Então eu posso atacar a cidade Deixe Vamos enfrentar uma quantia grande de infantarias Eles não tem catapultas Então fica bem mais fácil para a gente lidar Vamos salvar aqui E vamos lá destruir a África O tempo está limpo do jeito que eu gosto Vamos começar aqui Tá Meus barcos vão ir desse lado aqui Então eu vou atacar desse lado Vamos pegar aqui Cadê minhas torres? Ah tá Um ariete Fique aqui Outro ariete Fique aqui Torres aqui Infantarias de lança aqui Vou até deixar as infantarias de lança Segurar os arietes E a outra tem que subir depois Para atacar com tudo Arqueiros aqui Cavalaria aqui Cachorros General Falta alguém? Meus pikemen Podem ficar aqui Vamos começar Você vai primeiro ali Você Por que eu não consigo ir no muro aqui gente? O muro está extremamente danificado Me impossibilitando de colocar unidades neles Os dois vão ali Então os dois vão ali Eita Aqui está todo mundo vindo pelo mar Será que eu consegui pegar eles antes deles desembarcar? Nossa eu consegui pegar eles antes deles desembarcar Vai ser uma delicia Eu duvido que eu consiga Cadê o general deles? Não tem esta linha? Sei lá Vou deixar só essa galera aí entregar mesmo A galera que está na torre O resto vai brigar aqui na praia Minhas catapultas já chegaram já Agora tem duas catapultas no barco? Aí sim Cadê ele? Duas mesmo? Uma Duas Agora sim Duas pedras Vamo lá gente Tô esperando vocês na praia hein Cadê meus pikemans? Vocês vão ser úteis Estão quase no limite do mapa Estão quase no limite do mapa E daqui a pouco eles não vão ter pra onde fugir então vai ajudar a gente A pedra que parece que acertou mais meu barco que o deles Mas... Mas tá bom Mira aqui Mira aqui nessa galera aqui Vocês mirarem aqui Aqui E aqui Você pode bater naquele barco ali Você pode bater em qualquer barco desses arqueiros aí Marqueiros Podem ir pra cá Olha lá general Vamos bater daqui Tchau Então Faço um barco Se eles não querem ir pra praia a gente faz eles irem Vamos empurrar eles até eles desembarcar lá Já chegamos ali nos portões Todos meus lanceiros Todos meus lanceiros Fica em formação Fica pra você não Você aqui Agradeço a vocês Informação aí de Lança Se prepara Vocês podem atirar todos nessa galera aqui Ainda tem barcos pra gente pegar aqui Na praia Vamos lá todo mundo De preferência mira Nesse aqui que tá de vida cheia Se bem que acho que nem vai precisar Nossa areia de já tá aqui Vamos lá É rapaz Ambrancou com o barco Perdiu o barco É rapaz Perdiu o barco É rapaz Caretes aqui por favor Arqueiros montados Vamos pro outro lado ali Ó Já quebramos o portal né Então largou a it E entre Cachorros Vamos ali pegar aqueles arqueiros deles Que tão atirando a gente A bataria pode ir em cima também É rapaz Ele não queria desembarcar na praia A gente fez eles desembarcarem É assim que resolve Agora aqui já era Tem galera que vindo pra cima da gente Vamos recolher os cachorros Vamos dar as vim pra cá Todos aqui já era Todos aqui já era Agora todos os meus barcos de catapultas podem ficar aqui A gente vai ser flanqueado aqui nos portões né Apesar da infantaria que eles trouxeram Mas já já o flanqueador vai se tornar o flanqueado Tanto que ele já tá tomando flash nas costas aqui O que não é muito bom pra uma infantaria Ativem as flechas pesadas Solta os cachorros lá em cima deles Agora todos vocês aqui Vamos lá Vocês aqui também Arqueiros se posicionem aqui General pode ir pra cá Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada como é que tá bagunça aqui Nossos homens estão lutando em dois frontes Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada como é que tá Vamos dar uma olhada como é que tá Já pode ter destruído essa torre aqui Pra gente Todo mundo correndo nos portões Agora que eles viram que não tem como segurar Já que a frota deles foi completamente dizimada Olha que desgraça Aqui estamos os portões Aqui estamos os portões Aqui estamos os portões Deixa eu nem empurrar gente Calma aí, está tudo pegando fogo aí Vamos acompanhar as munições Quando vocês atiram aí Nesses arqueiros O general deles está lá em cima Escondido Vamos mandar nosso Spike Dar um alô pra ele Vocês viram pra cá Vocês pega essa galera ali Olha que desgraça Que foi essa batalha no muro Vou acelerar até a gente chegar lá No general deles que eu quero pegar Meus arqueiros montados podem ir lá Qualquer coisa vocês correm Não Não catapulta Mira lá nos arqueiros que eu pedi Ou na torre ali, tanto faz Vai lá perseguir eles em corpo a corpo mesmo Correram Correram Todos por cima do general deles agora Primeiro vamos fazer uma formação aqui de lança na frente deles Quem sabe eles decidam fazer uma investida aqui Eu duvido muito, mas vamos lá devagarzinho Até chegar onde eles estão E aí general, tudo bem? Cavalos contra lanças não é uma boa ideia Ainda assim eles estão conseguindo ganhar o combate Ainda assim eles estão conseguindo ganhar o combate Mas Parabéns por eles Vamos botar os cavaleiros aqui Vim pra cá, aqui E sobe aqui depois Vou pegar eles por trás E aí Agora que a gente está por trás A gente vem aqui e franqueia eles Do jeito que tem que ser Porque se for lutar em local apertado Sem se franquear E realmente a gente sai em desvantagem Pronto Só encostar a vitória Vitória decisiva Enfrentamos 3200 romanos da África Contra 4000 dos nossos Vamos Ficou bacana até Botaram na praia ali Enfrentamos Uma parte das eras deles em mar Que é sempre legal É até mais fácil pra gente né Já que a gente tinha frota aí Eles não tinham Enfrentaria deles que estavam no mar Beleza Vamos ocupar aqui Poderia subjugar, mas não Eu quero destruir a facção Cadê? Facção destruída, fala pra mim que foi destruída Facção destruída aí A questão é, conta pro meu objetivo Se eu ocupar É capturando ou devastando O último aceitamento deles Ou subjulgando Eu já fiz isso Ou é porque eu já destruí a África e não conto duas vezes Sei lá Não tem dinheiro nem pra reparar as posições da província Então por enquanto vai ficar destruído mesmo Tá fácil pra ninguém Eu posso construir isso aqui Isso aqui, isso aqui Isso aqui E só Aí só falta pegar a cidade do Macomardes E eu tenho a província da Tripolitana Então essa minha frota aqui Vem pra cá e vamos pegar aquele Cara de Siracusa ali Tá moscando Tá moscando Será que ele conseguiu ir tão longe assim? Conseguiu Caramba Passar o turno Vamos sacerdotizar Corre Tudo e tudo Vamos lá Vamos devagar Minha filha E aí Ih E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. A doença continua espalhando, destruíram os separatistas da África, a doença se espalhou de novo... Eita, mas tá difícil. Aqui tem 3 doenças. Caramba, por que que tá tão ruim a polícia de cego briga aqui, velho? O saneamento tá extremamente alto e ainda assim tá baixo assim a situação. Tá, tem que esperar mais um turno pra construir... Na verdade tem que esperar terminar pra construir o porto pra construir uma coisa aqui. Enfim... Tem que focar no saneamento total, porque senão ferrou. Muita doença atrás de doença. Só pra um Paella que tá livre ali ainda. Tá aqui... Eu já posso atacar a cidade de Marcomandis também, então vou atacar. Ainda estão até meio machucados. O combo mortal é fazer isso aqui. Você ataca por mar, ataca pela terra. Aí pronto. Esse aqui eu não vou lutar. Ainda perdi meu cachorro e sei lá como né. Posso libertar a facção da África. Ataca ou fazer isso. A última vez que eu libertei eles, se não me engano eu tinha libertado né. Eles se revoltaram contra mim então. Desconstruir esse aqui, esse aqui, esse aqui... Para substituir meus cachorros perdidos, o que eu vou colocar? Hummm... Esse aqui é bom contra a cavalaria né. Tá, nossos próximos vizinhos aqui são o Império Bizantino. Então como eu não tô em guerra com eles ainda, eu não vou avançar pra cá agora. Deixa eu ver se tem mais inimigos por aqui. É, eu poderia pegar essa província que eu falei né. De Aquitânia, embora um dos meus aliados de comércio pegou aqui. Mas acho que eu vou acabar me expandindo pra Aquacestai aqui mesmo. Aí eu vou voltar com essa galera aqui depois que eu estabilizar a ordem pública, obviamente né. E assim eu consigo sair com esses dois exércitos sem me preocupar depois. Mas já avançamos bastante aqui no nosso domínio. Então gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque já deu tempo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí embaixo. Compartilha o vídeo com os amigos. E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vejo vocês na próxima parte da Campeia dos Alans. E tchau. Tchau.